E aí Nardo, como é que vai encher a carroça de capim ou não? Vou cortar agora e vou encher. Ah, ninguém acredita não, só vende pra quê? É isso, vou começar agora. Cadê o ajudante? O ajudante não veio não, só eu hoje. Então pode meter o pau. Aê Nardo. Não é qualquer um que faz isso não, Nardo. Vem quem está com os dois braços, não dá conta de fazer isso não. Corta todo dia? Todo dia isso aqui, batista lá. Aê Nardo. Cedo mesmo. Você ainda corta, ainda pica e dá o gado? Tranquilo, passou. Ah, trem. Cedo mesmo. Você busca a carroça dessas aqui todo dia? Todo dia, uma carroça assim. Aê. Não pode parar não, né? Pode não. E você que pica o capim lá? É, eu que pico, a vida continua, meu cão. É isso aí, anda na carroça, cavalo, faz de tudo. Você lava até vazia? Vazia também. Faz comida. Faz comida também? Faz comida. É, você é violento mesmo. É doido. Você não pode parar não. Tristeza é para quem fica dentro de casa, né? Isso é verdade. É isso aí. Tristeza, né? É isso aí. Depressão é para quem fica à toa. É. Não está certo. É isso aí. É isso aí. É isso aí. É isso aí.